Da série dos melhores plugins pra você fazer mixagem, masterização e aprimoramento do áudio Mais um vídeo sobre um plugin da FabFilter Dessa vez trago pra vocês um dos melhores limiters do mercado Utilizado em grandes masterizações, em grandes produções de mixagem Enfim, mano, muito versátil e um dos melhores na minha opinião no mercado, beleza? Com vocês, o Pro L2 Fala rapaziada, me chamo Jovem CJ E como você já viu aí na introdução, vamos conversar um pouco sobre o Pro L2 O limiter da FabFilter, um dos melhores plugins, renomadíssimo no mercado Muita gente braba utiliza esse plugin E eu vou trazer aqui hoje pra vocês, beleza? Primeiramente, eu gostaria novamente de estar agradecendo a equipe da FabFilter Que tá, mano, fortalecendo demais Muito obrigado Esse mercado aqui do Brasil é muito carente de conteúdos como esse E com certeza empresas desse calibre apoiando o nosso conteúdo aqui ajuda demais Tenho certeza que vocês aí, que também estão do outro lado da telinha aí Estão curtindo esse tipo de conteúdo E, mano, eu agradeço também a vocês, né? Que são meus inscritos que proporcionam isso daqui Quanto mais vocês deixam um like, quanto mais vocês se inscrevem E comentam nos vídeos e interagem com esse tipo de conteúdo Mais conteúdos como esse acontece, beleza? Então, muito obrigado E, mano, se você não me segue no Instagram Me siga lá, arroba Jovem CJ Por lá você fica sabendo das novidades tudo antes Dou diversas dicas nos meus stories também E lembrando que você pode se aprimorar na área de produção musical Por meio dos meus treinamentos Atualmente os mais bravos, acessíveis no mercado E numa plataforma única Então você pode aprimorar mixagem, masterização Aprimorar produção de instrumentais Venda de instrumentais Tudo nos primeiros links na descrição Lá você vai aprender de fato tudo o que você precisa Pra produzir com qualidade profissional Então, mano, corre pra lá agora, beleza? Tudo dentro da plataforma Apollo Uma plataforma absurda, tá ligado? Coisa única no mercado E não esqueça também que tem meus drum kits aqui embaixo Se você quiser garantir uma qualidade a mais Nos seus instrumentais também tá aqui embaixo Bom, rapaziada, como vocês já viram aí A gente vai conversar sobre o Pro L2, beleza? Pro L2 que eu já tinha muita vontade de testar Esse daqui realmente nunca testei Nunca mesmo Já vi muitos vídeos Muita gente utilizando Geralmente eu utilizava na minha master O próprio limiter da Isotope Mas, mano, o Pro L2 sempre teve na minha meta de plugins E, mano, a FabFilter é incrível, né, cara? Conseguiu mandar essa versão aqui pra gente E eu vou mostrar aqui pra vocês Como que eu tô utilizando ele na minha master E os insights principais que eu acho que Fazem ele ser único Muito top mesmo Mas antes, né? O que você faz quando você encontra um plugin Ou vai mexer no plugin pela primeira vez? Tu abre a documentação dele, cara Então, tipo, nada mais justo Do que documentação do Pro L2 Beleza? O limitador é uma ferramenta indispensável Na masterização e mixagem modernas E existem muitos sabores diferentes Ou seja, sonoridades, né, diferentes Disponíveis no mercado Alguns limitadores tentam ser mais transparentes E seguros possível Enquanto outros são projetados Para serem mais altos Um limitador pode funcionar melhor Em rock Enquanto o outro funciona melhor Em um dance music Uma eletrônica Beleza? Ó, o Pro L2, mano Ele é feito Para atender todos esses requisitos Então, assim Ele funciona muito bem na mixagem? Funciona Mas, assim, o core dele Eu diria que é masterização Dar volume na masterização Você fazer, de fato O processo de finalização De uma master Para isso, você tem várias configurações nele Que possibilitam Com que você extraia o melhor dele Como, por exemplo, aqui, ó Tem uma parte aqui embaixo Que é as configurações avançadas, né Parte avançada Onde você faz, literalmente Configuração de look head Attack, release Transientes E também o release dos transientes Mano, mas além disso A gente ainda tem os estilos Os estilos definem Como que a gente vai utilizar Essa sonoridade do plugin E isso, pra mim É a parte mais legal Então, a gente tem aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito estilos Para a gente estar utilizando E aqui a gente já tem Uma descrição de como é Transparente é Melhor para rock e pop Punch tem a descrição dele Dinâmico Around Agressivo Moderno Busse O seguro Beleza? Atualmente Eu estou utilizando Around, beleza? Por quê? Porque o nosso estilo Ele tende a ter Muito transiente Ele tende a ter Muita porrada Muita coisa É passivelmente Assim, você pode Prejudicar a tua música Se você não souber Trabalhar bem com ele Mas assim É... Você consegue Atingir picos Muito bons ali Ter os limites De transiente Muito bem definidos Enquanto isso Você também consegue Ver se ele está Clipando Se ele está distorcendo Então Dá para trabalhar Muito, muito bem Com ele, beleza? Bom É o que eu estou Utilizando mais no momento Também já vi Vários outros profissionais Que trabalham com Mixagem e masterização Utilizando ele E é isso que eu estou Utilizando no momento Bom As características Principais Daqui do manual A gente já passou Agora a gente volta Lá para a tela Do Pro Tools E... Vamos conversar um pouquinho A respeito dele Nenhuma master de trap Que eu sei que vocês gostam disso Conteúdo prático Então vamos lá, tá? Como eu estou Utilizando ele Dentro de uma master de trap Vou colocar meu fone E eu estou aqui Com a música Moletom de Grif É... Do meu maninho DV Moleque talentosíssimo Esse foi o primeiro Lançamento dele Ele... É um pupilo Da Tune Boys Para quem não conhece É um coletivo Que eu faço parte há muitos anos E mano, tá voando Então assim Eu já fiz os processamentos Dentro do Ozone Que eu achava necessário Nessa música aqui Eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo Como você utiliza O Pro L2 Um limiter Dentro De uma master de trap Beleza? E já vai servir Como um review Do Pro L2 também Então assim A música tá desse jeito Processada já Sem o limiter As vezes eu me sinto Bob e Marley Bitch tocando na laje A minha novinha Parece a Barbie Fojadão no ódio Pra rimar Nunca vai ser tarde E talosão E moletão de grife Show de bola, né? Música muito top Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês E agora vamos Pro Pro L2, tá? Ativando ele Eu tenho essa configuração Aqui Jovem CJ Master Que eu já criei É uma configuração Muito simples E eu vou passar Ponto a ponto Pra vocês Dentro de uma master Como que você pode Configurar e salvar Esse preset Pra vocês também Funciona com qualquer música, tá? Você só vai ter que dosar Um pouco ali A questão do limiter Mas no trap Vai suce, tá? O que a gente busca então? No alt aqui Eu sempre coloco O output em Zero Menos 2db Beleza? Então Esse 0-2db Eu quem ouvi falando Sobre isso Foi o Fili Fili Zola Que é conhecido lá Do Vitor Neri Que é conhecido também Do Pedro Peixoto Uma vez eu ouvi ele falando Já até comentei isso com vocês Que ele usa menos 2 Geralmente a galera usa 0.1, tá? Aqui eu tô usando 0.2 E funciona muito bem Pra mim Que é o limiter final ali O volume final Da nossa master Beleza? Configuração aqui, ó Oversampling Sampling 16, beleza? Usa um pouco mais de CPU Mas você consegue ouvir Uma qualidade muito boa Quem não sabe Oversampling É a quantidade de taxa De sampleamento Que vai sendo mostrado Reproduzido No processamento Desse plugin Então quanto maior Mais processamento Você imprime Mais qualidade Sai ali no plugin Beleza? O que a gente busca Dentro de uma masterização? Um ataque menos rápido Um ataque médio Bem mediano E um release rápido Por quê? Porque ele não pode Achatar os nossos picos iniciais Mas ele tem que voltar rápido Ele tem que fazer Essa volta rápida Do limiter Pra que ele continue Atuando na música Como um todo Beleza? Então Isso daí é o primeiro ponto Não vai deixar A master morta, né? Sem vida Deixa os transientes O release aqui Dos transientes aqui Em zero O look red É o que, mano? O look red Define o ponto De antecipação Pra identificar Os transientes Os transientes Eu já falei pra vocês São os picos de som Como por exemplo Uma palma Um kick Um snare Um... Mano Tudo que tem Uma velocidade rápida Ali De impacto Uma velocidade rápida De ataque E depois tem um decay Ou seja Esses instrumentos Que eu passei pra vocês São somnão dessa forma Tá? E quanto menor Essa taxa ali Nesse look red Maior A definição Desses transientes Você consegue ter Uns transientes Muito mais limpos Muito mais precisos Ou seja Aquelas porradas firmes Que a gente tem No trap Bonito mesmo Só que ao mesmo tempo A gente tem que cuidar muito Porque gera um hard clipping Gera clipagem E gera distorções Tá? Então por isso A gente tem que ter Muito controle Principalmente na mixagem E principalmente Ali nos processamentos Da masterização Mas também aqui A quantidade de volume Que a gente dosa Pra não trazer Essas clipagens Não trazer Essas distorções Que muitas vezes São prejudiciais Pra nossa música Beleza? Mas eu atuo sempre No mais baixo Por quê? Porque se você aumentar O look red Você vai ter mais segurança Com relação a essa questão De clipagem Só que você vai ter Menos volume E menos pressão Nos transientes Então eu trabalho Com o minimozinho Porque vem na porrada E aqui eu utilizo O all round Você pode usar outro Tá? Isso daqui É a forma que eu uso Então essas são As configurações Presetadas principais Tá? Vou diminuir O ganho aqui com vocês Se você deixar Dessa forma A gente vai tocar A música aqui E vocês vão perceber Como tá suando E aí a gente Só vai ter que Aumentar o ganho O ganho faz o quê? Obviamente dá volume E faz a limitação Do que tá Excedendo aquele nível Que a gente tá buscando Beleza? Então vamos lá Dar o play A música tá baixa Tá em mais ou menos Menos 3db O pico máximo Tá? Então o que a gente vai fazendo A gente vai dando ganho Até a gente encontrar ali Eu já tava mostrando ali pra vocês Que tá uns sete e pouco Até a gente chegar Mais ou menos A uma sonoridade Que não distorce Fica limpa Transiente limpo Sem clipagem Bonitinho E a gente verifica No nosso Insight Pro Ou qualquer outro programa De Luffs Pra verificar Se tá batendo bem Essa música Se tá chegando Num volume da hora Que é geralmente Entre menos 6 e menos 9 Luffs ali Nessa média ali Tem músicas que ficam mais altas Tem músicas que ficam mais baixas Assim Mas é uma média geral ali Que você pode utilizar Como base Tá? Então vamos lá Tá vendo os transientes Tá vendo os transientes Vindo bem Nos porradas do kick Vamos conferir agora Nos Insights Pro Dá pra dar uma fuma aí, amor E tá lozão Moletão de grife Diamante Eu cravejei Não pra testei Pagamentos em cheque Gira nota Gira esse cash Mochila da goia Tu pede Lindo na garrafa Fecha Ele tá dando Uns picos máximos Geralmente é o primeiro kick Com o Mero Way Que vem na virada de loop Ele tá diminuindo 4db Mas não Não é um absurdo não Porque não tá Tendo aquela distorção Que causa um efeito Ruim no som Então Às vezes eu me sinto Bob e Marley Bitch tocando na laje A minha novinha Parece a Barbie Fojadão no ódio Pra rimar Nunca vai ser tarde E Palosão E Moletão de grife Diamante Eu cravejei no patek Pagamentos em cheque Gira nota Gira esse cash Mochila da goia Tu pede Lindo na garrafa Fecha Ela vai ser primeira Tira toda a minha postura Às vezes eu me sinto Bob e Marley Bitch tocando na laje A minha novinha Parece a Barbie Fojadão no ódio Pra rimar Nunca vai ser Pra mim, mano Suce Beleza? Ah, outra coisa Que eu não estou utilizando Nessa configuração Aqui do Pro L2 É o True Peaking Beleza? Então eu não estou utilizando True Peaking Tanto que vocês viram Aqui no Insight Que ele não demonstra A configuração De True Peaking Beleza? Poderia usar Tem gente que utiliza Mas ele tem um grande potencial Principalmente Quando a gente está trabalhando Com o Look Red Bem baixinho, né? E Com agressividade Naqueles transientes Ele tem uma Assim Uma chance muito grande De dar uma chatada Nos nossos picos Nos nossos transientes Então Não estou utilizando True Peaking Beleza? Geralmente Utilizo o True Peaking Quando eu já estou utilizando No ozone Direto no ozone E Depende muito da música também Geralmente a música Tem que ser um pouquinho Mais calma Eu mostrei já aqui No canal pra vocês Algumas músicas Que não tinha tanto Pico de transiente Não tinha tanto movimento Esse Dynamic Range E aí eu conseguia trabalhar De uma forma mais tranquila Nessa parte Beleza? Rapaziada Acho que deu pra pegar Bem a essência Do Pro L2 Ele é muito simples, cara Muito simples mesmo Mano Demais 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 Você viu que São poucas configurações Aqui se você Quisesse guiar Você já tem Alguns Alguns presets Que você pode utilizar Dentro da sua Masterização Da tua mixagem Como você for utilizar Da maneira que for utilizar Mas não tem muito erro Verificar o nível de saída Oversampling Coloca pelo menos No 16x Pra você ter Uma fidelidade No que você está fazendo Configurar Attack Release De acordo com Como você quer Que atue Esse limiter E o Look Red Eu já falei pra vocês Quanto mais rápido Mais vai ter aquela Fidelidade nos transientes E mais volume Quanto mais alto Você vai ter mais segurança Pra não clipar E não distorcer Mas vai ter menos volume Também Beleza? E aqui o Style Você pode ir trocando De acordo com o que você Acha melhor E aí só trabalhar Em cima do ganho Aqui, beleza? Até você chegar Numa distorção Ah, eu não mostrei Pra vocês distorcendo Então vamos mostrar Distorcendo Então se preparem Prepare seus ouvidos Entenderam agora Sobre o que eu estou falando? Então tenha distorção Se você exagerar No processamento De Limitem Por quê? Ele vai jogar o áudio Lá pra cima Tudo que estiver passando Vai ter a clipagem Vai ter a distorção Digital Naquele sinal Beleza? Então é isso rapaziada Muito simples Trabalhar com o Pro L2 Espero que vocês Tenham curtido O vídeo de hoje Novamente agradeço A Febfilter Por ter fortalecido Mais esse plugin Pra gente Espero poder trazer Mais tutoriais aqui A respeito da Febfilter E dos plugins Incríveis deles E mano Estou muito feliz De utilizando o Pro L2 Nas minhas masters Beleza? Rapaziada Utilizem Compram Adquiram É brabo demais Se você curtiu O tema desse vídeo Não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal E também comentar O que você quer Para as próximas Vídeo aulas Eu vou ficando por aqui Meu nome é Jamecj Falou Tchau, tchau.